Nós recebemos uma ligação anônima por volta da meia-noite e acionamos a viatura 10344 para fazer patrulhamento na região e onde foi encontrado o Jonathan com alguns pedaços de um orelhão na mão e foi verificado que ele praticou um dano ao orelhão na região lá e foi preso por danos ao patrimônio público. Segundo informações dele próprio, ele brigou com o pai hoje e saiu sem rumo e acabou praticando isso aí mas pela conversa dele foi impensado, foi uma ação impensada dele. Foi uma ligação anônima, a gente agradece ao cidadão que ligou, ele não quis se identificar mas a gente agradece a ele e as outras pessoas que têm passado para a gente essas informações. O procedimento agora a gente fez a identificação dele, nós vamos puxar a ficha para ver se ele tem mais alguma ocorrência desse tipo e encaminhar para a 16ª SDP.